professor marcos bertoletti aqui seja bem vindo ao canal na aula de hoje eu tenho aqui um site para mostrar pra vocês que é o site educação física em rede tá do joão esse site aqui então eu desenvolvi esse site para o joão seguindo as referências que ele passou né ajustamos aí colocamos cadastramos o conteúdo toda a estrutura que ele imaginava então a gente teve a gente fez o site da forma que o joão é queria né ele gostou muito do site também gostei né para atender o trabalho dele então joão é professor educação física profissional educação física e esse site aqui é para ele vender produtos né apostilas cursos sobre esse tema aí então a gente tem nesse site cinco páginas sendo elas a página home a página quem somos uma página de loja onde a gente lista os produtos que são da hotmart um blog para postar conteúdo e a página fale conosco de contato tá bom então nessa aula vou mostrar que o site e também vou ensinar e o joão a gerenciar o conteúdo do site dele tá ou seja trocar os textos trocar as imagens tá bom então primeiro deixa eu mostrar o site para você que tá chegando aqui no canal a gente tem um topo né barrinha aqui dos contatos que é muito legal um botão do whatsapp muito bom também converte bastante no topo um banner que fica trocando as imagens de fundo nosso texto em um botão que manda para a loja virtual aqui embaixo a gente tem falando de qualifique-se para evoluir um texto botão para loja virtual uma imagem também temos aqui loja virtual uma chamada aqui né na página home ação física escolar treinamento esportivo mundo fitness e ver produtos vantagens dos cursos online oferecido nesse site aqui então credibilidade comodidade e qualidade tá se você tá vendo esse vídeo tem interesse em fazer um curso online desse segmento aqui acessa o link do site vou deixar aqui embaixo e compra um dos cursos para você aprender para você evoluir mais tá bom aqui embaixo a gente tem também falando sobre após né então tem aqui ó cursos disponíveis tem bastante curso e o joão trabalho com uma gama muito alta e muito grande de cursos né se eu não me engano mais de 50 cursos aí para você temos aqui destaques do blog também se você quer ler sobre educação física né entra aqui no site também no blog que você vai encontrar um conteúdo aí de qualidade e temos nossa rodapé né com as informações com a rede social também clica aqui e já curta a página aí também para você ficar por dentro de tudo que é postado tá bom vamos para a página quem somos agora na página quem somos temos a história da empresa na nossa história aqui então temos missão visão e valores a redes sociais um vídeo também né falando aí da educação física em rede e o nosso rodapé então aqui a quem somos aqui a gente vai para a para a página da loja galera essa página da loja aqui né a gente fez como o joão pediu teve algumas alterações né ficou da forma que ele gostou aí e eu também gostei muito é uma página onde listam são listados vários produtos que ele tem ou seja treinamentos aí então a gente tem quatro categorias aqui treinamento desportivo educação física escolar mundo fitness e pós-graduação tá então tem aqui mais de 50 cursos sobre o assunto olha que legal apostila com 240 exercícios tá sistêmicos de futebol muito interessante jogo jogos de tática no futsal curso preparação física no futsal olha que legal então clica aqui dá uma olhada no produto de os detalhes e pode comprar o produto também ok olha que legal isso aqui ó conheça os sete pilares do voleibol então é interessante demais né um conteúdo rico aí sobre o assunto de educação física e afins então olha só muito bom então a gente listou aqui todos os produtos né tem cursos online aqui também materiais e muito mais então aqui a gente já tá em educação física escolar olha que legal é só muito bom e se você quiser comprar aqui né são produtos aí de qualidade você recebe o acesso que mundo fitness ginástica para treinamento físico e treinamento funcional terceira idade curso de avaliação física 48 horas olha que legal é só cross kids curso de fisiologia guia exercício elástico com elástico né muita coisa mesmo então eles tem aqui até a pós-graduação pessoal então os parceiros aí ó é faculdade novo oeste única fmu unileia e é inades ensino de qualidade tá e aqui ó só aqui tem mais de 50% de de 50 cursos disponíveis aí tá de pós-graduação então olha só tem muitos cursos aqui para você que quer saber mais detalhes sobre esses cursos clica aqui em fale com com nossos consultores que eles vão te atender aí te explicar melhor te dar todas as opções tá bom então essa aqui é a nossa página da loja virtual onde tem todos os produtos tá agora a gente vai pro blog o blog do site é esse aqui ok então aqui a gente tem os posts recentes o buscador né as postagens aqui as categorias ok o na rede social também então se você tem interesse aqui entra aqui dá uma olhada no blog que é muito legal também o joão já vai postar mais conteúdo aqui também a partir de agora né eu vou preparar aula para ele de postagem no blog e ele vai trazer diversos conteúdos aqui ok para finalizar o site a gente tem a página fale conosco que é essa página aqui então nessa página tem todos os contatos da educação física em rede pode preencher o formular aqui também que eles vão te responder pode entrar em contato no whatsapp no telefone ou no e mail também ok então esse aqui é o site da educação física em rede tá bom é esse site aqui que eu desenvolvi minha equipe desenvolveu na verdade né para o joão e é um site que foi feito com muito amor e carinho né o joão ele passou aí por alguns problemas com outro profissional então aí eu peguei o projeto fechei com ele a gente sentou conversou né conversou no whatsapp bastante e foi moldando o projeto para ficar de acordo com o que ele precisava tá então a parte da loja que é muito importante para eles e tem todos os produtos né deu aqui mais de 50 produtos ok então esse aqui é o site essa aula que foi mostrando para você mais um projeto que eu fiz aqui eu vou trazer mais projetos no canal de outros clientes também ok então joão se você tiver vendo essa aula deixa um comentário aqui embaixo né deixa aqui o feedback do meu trabalho de tudo que a gente passou aí né o atendimento o suporte e tudo mais se você é meu aluno aqui do canal deixe também um comentário aqui falando o que você achou desse projeto curta o vídeo compartilhe e se inscreva no canal também ok agora aqui no final da videoaula vai aparecer alguns vídeos e eu vou relacionar aqui também o vídeo mostrando como usar o blog esse vídeo vai ser pro joão que é o cliente aqui mas ele também serve para você que quer gerenciar um blog no wordpress tá bom também vai ter um vídeo na sequência mostrando como gerenciar um site wordpress que também serve para você que tem um site wordpress aí com elemento tá bom então é isso se você gostou dessa aula deixa a curtida aqui e a gente se vê no próximo vídeo tá bom